Olá fera, apesar de aparentar ser simples, muitos alunos acertam ela, mas aqui tem um detalhezinho, por isso que eu coloquei amarelo, que vai ser divertido aqui discutir com vocês, que é o seguinte, ele tem próton, ele vai jogar elétrons, são cargas negativas, vai jogar prótons e vai jogar nêutrons, tem carga zero. E a pergunta dele é, sabendo que ao jogar aqui perpendicularmente ao campo, porque aqui está dando um campo afastamento positivo, aproximação negativa de cima para baixo, ao jogar aqui nesse campo elétrico, placa negativa embaixo, positiva em cima, vai jogar um elétron, um próton e um elétron. Quando ele olha para cá, ele percebe que uma bateu aqui, outra aqui, outra aqui. Quem é quem aqui? Quem é que está no P, quem é que está no Q e quem é que está no R, perfeito? Essa é a pergunta dele. E aí muitos alunos resolvem a questão dessa forma, como o cara que bateu em P não foi desviado nem para cima nem para baixo, é porque ele é neutro, ou seja, o cara que bateu aqui é neutro. Massa, acertou. Tem problema nenhum nesse raciocínio. O cara que veio para baixo e foi desviado para baixo foi porque ele foi repelido pelas positivas e atraído pelas negativas, ou seja, o cara aqui desses três que gosta das negativas e não gosta das positivas é o próton, porque ele vai ser atraído pelas negativas. Então quem bateu aqui em Q é um próton. E quem bateu em R também, repare, ele também gosta de cargas negativas, porque ele desceu. Ou seja, a resposta ficaria aí na letra E, neutro, próton e próton. Neutron, próton e próton. Só que aqui tem uma pergunta um pouco delicada, certo? Que é o seguinte, por que é que esse próton que bateu em Q, ele desceu menos do que o próton que bateu em R? Porque ele tem a mesma massa e a mesma carga. São dois prótons idênticos. Como é que pode os dois prótons terem batido em locais diferentes? Essa é uma pergunta que deixa os alunos, apesar de terem acertado a questão, um pouco incomodados. E eu vou dar a resposta agora. A questão, essa questão da FUVEST, ele foi um pouco sacana, porque, ó, leia a questão de novo. Em momento algum, ele disse que vai lançar todo mundo com a mesma velocidade. Então as velocidades aqui nessa questão, elas podem ser diferentes às de lançamento. Podem ser velocidades diferentes. Isso quer dizer que o próton que ele jogou com a velocidade muito grande, ele não teve, ele vai bater aqui muito rápido, porque a velocidade é grande, então ele não teve muito tempo para desviar. Então ele acabou vindo para P, para Q, desculpa. Enquanto que o próton que ele deve ter jogado com velocidade menor, ele passou muito tempo aqui, já que a velocidade dele é pequena, e aí houve muito tempo para ele ser desviado e ser atraído. Então a única diferença desses dois prótons seria a velocidade de lançamento, que a questão não diz que é a mesma, ok? Então a resposta é a letra A. Essa questão aí fica no intermediário entre a fácil e a média, mas tem esse detalhezinho aí que muitos alunos ficam incomodados. Um forte abraço e até a próxima!